P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. P.J. Luiz PR Oficial, tua catileia te dá fuga pra sair com nós no sigilo. Só agora que eu me percebi Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarra pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci o mão dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela doa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu me percebi Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá pra cá PJ, Luiz PR, Oficial Apoio, equipe, equipe Brota, tchuca Brita, tchuca Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá pra cá Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Tá louco, ô? Vai beijar Ah não, se beijar essa menina tá de parra assada O cara tá louco, ô, beija ela não, tá louco, mano? Ô Você é louco? Aí, Yuri, segura o cara aí, mano Segura o cara, tchuca, acabou de mamar eu ali, ô Vai deixar de beijar Não é botar elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem falando que eu beijar DJ, Luiz PR, oficial Apoio, equipe, brota, tchuca Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Bota ela pra mamar, nós é ruim não, marca, tocar Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, Yuri, você não é o outro Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara O idiota ali ó que beijou, mano E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Comprar de pelo, tu tá beijando a minha, que mamou o bonde inteiro